Esta moradia, localizada a cerca de 1 km do centro da Vila das Gueyeiras, a freguesia mais populacional do Conselho de Óbidos, oferece a vivência de pequena vila, usufruindo ainda assim de todas as comodidades necessárias à vida atual. Particione de um parque escolar de excelente qualidade, farmácia, banco e mini-mercados. Fica situada na encosta da albufeira do rio Arnoia. Imagina só os passeios em família que podem ser feitos nestas margens ainda tão pouco exploradas. A casa. A casa está inserida numa área de implantação de 200 metros quadrados. Onde podemos encontrar sala e cozinha exterior com forno de pão, guerra-feira, arrumos e pátios, com todas as possibilidades aqui envolvadas. Para concluir, temos o terreno. Com uma área aproximada de 2.400 metros quadrados, classificado como urbano, poderá, caso seja essa a intenção do proprietário, ser uma boa possibilidade de investimento. Bem, o melhor mesmo é vires tirar as tuas próprias conclusões. Agenda a tuas vítimas. Teremos todo o prazer em apresentar pessoalmente todas as precisidades deste imóvel. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto